Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo a esportiva da Dayun DY258F modelo 2024. Coloca a mãozinha aí produção, mãozinha para agradecer a você que já deixou o like no vídeo. Você que está vendo o nosso vídeo, está tímido, conselho, perca essa timidez e senta o dedo no like. Logo marca da Dayun, empresa fundada em 1987, fabrica 1 milhão e meio de motocicletas por ano, 2 milhões de motores e possui mais de 40 modelos. Vamos mostrar uma coisinha, ela produz o Everett Truc V9, fabrica caminhões, fabrica também triciclos a gasolina. Vamos mostrar a DY258F, preço de lançamento do modelo 2024, 11.980 Uiyan. Quer que eu converta para reais? Senta, R$ 9.210,57, mesmo dobrando o preço, chegaria aqui abaixo de R$ 20.000. Motor de 249cm³, 4 tempos, 1 cilindro, despertando 20,3 cavalos, 8.000 RPM, 19 Nm a 6.000 RPM. Caixa de câmbio de 6 velocidade, com top speed de 120 km por hora. A motocicleta é um foguetinho, peso da motocicleta, aí que eu acho que ela pesca, 162 kg, poderia ser mais leve para uma esportiva. Motorcicleta full LED, seta, farol, DRL, conjunto de iluminação traseiro também LED. Esse frontal é muito bonito, esperar um pouquinho, vai aparecer a lanterna, muito bonita, logo abaixo do banco, bem alta. Um tanque com capacidade para 16 litros, uma excelente autonomia para essa motocicleta, painelzinho LCD colorido, gerencia todos os recursos dessa motocicleta, banquinho bipartido, altura do assento não declarado. Suspensão dianteira seriane, pneu dianteiro 180-17, calçado numa roda de liga leve, freio a disco margarida de 276mm com ABS. Suspensão traseira monoshoque com regulagem, pneu traseiro 140-60-17, calçado numa roda de liga leve, freio a disco normal de 220mm com ABS. Essa motocicleta também é produzida com motor elétrico, espera que vai vir, essa empresa é maravilhosa, top speed de 120km por hora, faz de 0 a 50 em 3,5 segundos, possui ABS também, pedidinhos finais. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal que fortalece, compartilha o vídeo com um amigo, tem um pulinho lá na aba comunidade. Está repleta de lançamento e curiosidade e do fundinho do coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.